Nesse vídeo pessoal, estou aqui na estrada do Guarani, aqui em cima do viaduto, que é o pontilhão aqui do contorno norte e vou estar mostrando um pouquinho do trajeto e como que está a estação do Samai, que é a estação de bombeamento de água do Ribeirão Jacutinga para a cidade, aí vou estar mostrando um pouquinho como que está por lá espero que vocês curtam o vídeo aí, continuem se inscrevendo no canal, deixando um joinha aí que é importante para nós e vamos continuando o vídeo aí, eu vou descendo aqui a estrada e mostrando para vocês para fazer um pouquinho de barulho, porque a estrada tem bastante pedra solta, mas vamos lá pessoal aqui eu começo a descer aqui, já pego esse trecho aqui de estrada de chão, que dá acesso ao Morro do Guarani aqui tem várias chacas, sítios desse trajeto, tem bastante propriedades rurais mais dias que não chove aqui no Morro do Guarani, então está muito seco gente, muito seco mesmo Apesar que o período, agora é um período que chove menos né, mas dá muito seco aqui eu vou passar sobre a ponte do Lindóia, vou até dar uma paradinha para mostrar para vocês e muita gente faz confusão, vê que aqui, essa passagem de ponta aqui, na verdade é o Lindóia aí eu vou estar mostrando para vocês o Lindóia, que lá embaixo ele se encontra com Jacutinga e da estação para baixo ele vai ficar sendo só o rio Jacutinga então gente, dei uma paradinha só para explicar um detalhe, muita gente pensa que aqui é o Jacutinga, não é aqui, estou com azulão aqui ó, moraginho e aqui é a estrada do Guarani né então aqui quem passa por aqui, esse aqui é o Lindóia gente, não é o Jacutinga muita gente pensa que é o Jacutinga aqui, mas não é, o Jacutinga ele vai estar um pouco mais para frente que é onde tem a estação de tratamento de bombeamento de água do Samai né aí vou estar mostrando para vocês então gente, para vocês verem aqui é uma ponte né, que tem aqui, bem alta por sinal e o Lindóia vem de Londrina né, de lá para cá você vai se encontrar com o Jacutinga logo abaixo e eu vou continuar o trajeto para estar mostrando para vocês e aí 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 Aqui é a estação de captação De água Olha pra vocês verem como que está Seco Antigamente só falava em seca no nordeste Mas o Paraná também não passa longe não Olha pra vocês verem Aqui gente Era Uma represa muito funda Aqui no meu tempo de adolescente E hoje se encontra nessa situação Assoreada Não sei se vamos fazer uma melhoria aqui no futuro Mas é aqui A estação de captação de água Antigamente pessoal, pra quem está em outros estados aí vendo Essa água aqui do Ribeirão Jacutinga Do Rio Jacutinga era que abastecia a cidade Hoje tem os artesianos Que junto com essa água aqui Abastece a cidade Eu vou descer aqui embaixo Estar mostrando pra vocês como que está por ali Está começando a escurecer E a paisagem sempre é bonita Paisagem da natureza não tem palavra E aqui é a estrada que vai pro Guarani Estão subindo aqui vai pro Guarani E aqui vai pra água da fartura As direitas Aí a água também sangra por aqui A água ali da represada Da captação E eu vou descer aqui Então gente Entrei aqui Aqui margem do Jacutinga Bastante reserva Bastante reserva né Bastante árvores Ó gente Infelizmente O planeta aí está sofrendo Muito né Com essas Questões climáticas né As pessoas estão levando muito a sério A gente fala né Não só eu Mas tanta gente que tem canal no Youtube Então até pelo amor de Deus Para as pessoas Acordar mais né Mas as pessoas só estão focadas aí Em outras coisas né Olha aí o resultado As águas estão sumindo gente Isso aqui ó Na época dessa Desde outubro Não ficava sempre desse jeito não Pra gente andar nos locais assim Não dá nem pra acreditar gente A gente que foi Criado como eu As margens desse Desse rio É Ver chegar a esse ponto ó Isso aqui ó A água está reduzida aí E muito E muito Tá aqui porque eu estou De bota gente É liso Então pode A gente escorregar em cabacalinha Faz dias que eu estava querendo vir aqui Eu tenho mostrado bastante vídeos aí Falando aí sobre o fundo do vale Da rosa de ouro Ali próximo Uma hora de sol Algumas questões ambientais Que Que está acontecendo ali Mas Se Deus quiser vai ser Tudo resolvido Que é um problema ali De esgoto né Gostaria que vocês acompanhassem Também E que a gente foca aí O canal É focado aí Na preservação né gente Alertar a população Não só daqui de Da região de Duporã Mas de todo o Brasil e o mundo aí Pra essa questão de Tá preservando aí né Porque no nosso país Chamado Brasil O nosso governante aí Só fala aí De preservação né Mas Agir e fazer alguma coisa aí São poucos que se interessam né As eleições Aconteceram aí né E vamos ver se A partir de 2025 As coisas começam a tomar Outro rumo né gente Porque Nós brasileiros Já não aguentamos mais Tanta promessa Né Eu vou sair daqui E vou estar mostrando Um pouquinho do Do encontro né Do Jacutingo Que Jacutingo é esse aqui gente Essas águas aqui E aquela que eu mostrei Saindo pela lateral São as águas do Rio Jacutinga né E chama aí de Ribeirão Jacutinga Mas eu chamo de Rio Jacutinga Tá bastante assoreado aqui Seco né Na verdade Olha pra vocês Vê gente Dá pra andar por aqui Então é Pra gente Que Que tá focado nessa Questão ambiental Aí também Não é fácil não gente A gente vê acontecer Isso nesses últimos anos né Mas isso é global né gente Então Quando eu vim pela estrada Eu parei o carro Em cima da ponte Do Lindóia Então pessoal Até aqui ó Nesse bambu aqui Esse bambuzal aqui Tem uma moita de bambu né E onde tá esse Essa vara de bambu Dentro da água Se encerra-se O Lindóia Inclusive tem bastante Amigos meus aí Que vai ver o vídeo Inclusive o Flávio Ô Flávio Sei que hoje A gente se encontrou Aqui em Biporã né Você sempre tá Acompanhando o vídeo O Alexandre também Amigo meu E olha como que tá O encontro aqui Do Lindóia Com o Jacutinga Daqui pra baixo Pessoal Com essa água aqui Que é a água do Jacutinga Ele recebe o nome Daqui pra baixo De Rio Jacutinga Então O Lindóia Se encerra por aqui Daqui pra baixo As duas águas Se juntam E da origem aí Continuidade Na verdade É o Rio Jacutinga Tem alguns peixes Pulando ali Deve ser lambari Esse aqui Pessoal Tem muita história Esse local aqui O pessoal Vinha da cidade No final de semana As águas Eram mais limpas né Vinha se banhar Aqui o pessoal Principalmente Do Henrique Alves Pereira Jardim Rosa de Ouro É Tem várias regiões Daqui Da Zona Norte De Porão Que o pessoal Vinha mais pra cá Era mais próximo E hoje O pessoal também Não frequenta mais Por conta das águas Que essas águas aqui Pra quem tá vendo o vídeo Ela não é limpa Gente Ela tem Tem uma certa poluição Aí né Porque vem de Londrina Vai passando Onde tem moradias E Não tem jeito né As águas Infelizmente Estão poluídas Tá escurecendo Gente Eu vou Dar um jeito De encerrar o vídeo Porque senão Vai ficar muito longo Arrumei dois amigos Aqui Que veio aqui Também Fazer essa caminhada Comigo Esse cachorro preto Aqui ó Ele é Sangue labrador Ó que bonito Agora aquele outro Ali marronzinho Parece com o que a gente Tinha No sítio Antigamente Ô campeão Obrigado aí Da parceria Viu Aí bichão Esses aqui Pessoal Esses aqui São os verdadeiros Amigos do homem Bichinho desse aqui Não trai o homem Já o ser humano Ser humano Difícil né Falar sobre ser humano Agora sobre isso aqui É fácil de falar Esse aqui é o verdadeiro Amigo do homem O melhor amigo do homem Eu nem me conheço direito Já estão aqui comigo Deixa eu mamar um pouquinho Aqui gente Senão vai ficar muito longo Então aqui Descendo É o Jacutinga Ali também ele Ele tem um braço De água ali Que desce Queria agradecer a todos Que acompanham meu vídeo Desculpa aí pelos erros Porque a gente Não tem muito estudo A gente é criado no sítio Então Eu faço os vídeos do meu jeito Espero que vocês compreendam aí Eu vou estar sempre mostrando A natureza Natureza visa E que as pessoas Preservem né Mais aí A natureza As águas né As matas né Aqui ó Bastante Bastante águas Por isso que eu defendo muito O córrego dos tucanos né Pela questão De preservação ambiental Que é Dentro da cidade né Que nasce E vou estar sempre fazendo O vídeo pessoal Lá do córrego dos tucanos Peça aí Que vocês acompanhem E É isso aí Vou encerrar o vídeo E agradeço a todos os canais Não vou citar nomes agora Porque Eu tô deixando outras pessoas Pra trás Isso é chato pra caramba Mas que Deus abençoe a todos vocês aí Que tão deixando o joinha Que tão comentando E peço pessoal Quando vocês comentarem aí Fala aí o estado Que vocês tão comentando Qual cidade né Isso aí é importante pra caramba né Pra gente saber aí Onde vocês tão vendo o vídeo né Sei que tem Muita gente aí Que tá vendo aí No exterior Portugal México País asiático Japão Estados Unidos É É isso aí gente Só tenho a agradecer A todos vocês Um abraço A todos Até o próximo vídeo Tchau 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 Obrigado.